Salve Maria, amados irmãos, que o nosso dia seja abençoado e coberto pelo manto protetor de Maria Santíssima. Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente, esse momento tão especial aqui na Rede Vida, em que nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces. Hoje é o primeiro dia do nosso ciclo novenário. Todos os dias recebemos milhares de testemunhos, pedidos de oração. Muito obrigado, porque o nosso grupo dos Filhos de Maria não para de crescer. Eu estou aguardando o seu telefonema e a sua participação. Ligue agora mesmo para 11-4200-8080 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, 11-91-300-9207. Eu espero a sua mensagem, a sua foto, a sua intenção e o seu testemunho. Eu quero saber que você está comigo nessa grande e poderosa corrente de oração, que é o nosso grupo dos Filhos de Maria. Por isso que eu espero a sua ligação. E eu te convido para assistir comigo a uma dessas histórias que enviaram para a gente. Veja só. Olá, meu nome é Kátia. Eu moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder dizer o quanto a Rede Vida tem sido importante para mim e para a minha família. Através da Rede Vida eu conheci a Novena Maria Passa na Frente e realmente nós temos alcançado muitas graças. Eu sou muito grata a toda a dedicação de vocês, dos padres, de toda a programação que vocês transmitem, que nos enchem de fé, que nos enchem de coragem, que nos enchem de esperança. Vocês têm salvado vidas e almas. Meu esposo, ele tem problemas sérios de coração e ele apresentou sintomas de Covid. Nós entramos em pânico, né? Porque já perdemos tantos amigos, tantos familiares. E enquanto ele esperava o resultado do exame, eu rezei muito e intensificamos muito a nossa oração, pedindo a Nossa Senhora que passasse na frente. Graças a Deus o resultado deu negativo. Ele tem problemas sérios, então a gente continua se cuidando e graças a Deus ele tem passado ileso até o momento. Nossa Senhora não permitiu que essa doença se abatesse em nenhum de nós aqui em casa. E eu tenho muita fé e muita esperança que vamos continuar assim. Que cada um de vocês possa ter a certeza de que a fé é tudo na nossa vida. Muito obrigada a cada um da Rede Vida. Por toda a dedicação, por todo o empenho e por toda a esperança que passam quando transmitem as missas, as novenas. Nossa Senhora abençoe cada um de vocês, cada dia a mais. E que Jesus possa guardar um lugar muito especial no coração dele por cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E salve Maria. E o tema de hoje é oração pelos avós. Amados irmãos, quando carinho eu lembro dos meus avós. Os quatro já estão morando com Deus, mas eles estão vivos lá nos céus. E a memória deles também no meu coração permanece muito viva. Vamos pedir que Nossa Senhora Maria, Santíssima Virgem Mãe, passe à frente da nossa família. Pegamos na mão de Nossa Senhora e lembramos que os avós de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela Sagrada Tradição, são Santa Ana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora. E agora pedimos então, segurando nessa bendita mão, suplicando, Maria, passe à frente da minha família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, passe à frente da minha família. Maria, passe à frente para que minha família seja de Deus. Maria, passe à frente para que o amor seja a lei em nossa casa. Maria, passe à frente para que nossos anjos da guarda nos protejam. Maria, passe à frente para que minha família seja um espelho da família de Nazaré. Maria, passe à frente para que não haja amargura e egoísmo em nossa casa. Maria, passe à frente para que minha família seja um celeiro de santas vocações, para o altar e a vida consagrada, para o matrimônio e a sociedade. Maria, passe à frente para que não falte o pão de cada dia e a graça do trabalho. Maria, passe à frente para que não haja em nossas famílias lugar para a frieza, a falta de diálogo e a indiferença. Maria, passe à frente para que nossa família seja uma igreja doméstica e um santuário de vida. Maria, passe à frente para que não morramos antes da graça da conversão. Maria, passe à frente para que eu e minha casa sirvamos ao Senhor e a mais ninguém. E agora, amados irmãos, vamos rezar assim, a poderosa oração de Maria passa na frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E agora, amados irmãos, vamos ouvir atentamente o Santo Evangelho. A palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo. E como gostaria e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, ser cristão, de fato, exige renúncia. E se você pertence a Cristo, muitas vezes as pessoas não compreendem. E isso pode acontecer até no seio familiar. Jesus alerta que as pessoas até dentro da própria família podem estranhar, podem não compreender você. E diante disso, qual é a sua decisão? O que você vai fazer? Negar a sua fé? Abandonar a Cristo? Você tem liberdade para isso se quiser. Nosso Senhor não te obriga a nada. Mas é isso que você quer? Lembre-se, aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus quer uma adesão total a ele. Ele não quer, de fato, a discórdia. Ele não quer a violência. Mas ele quer uma adesão de coração. Ele quer que você diga sim totalmente a ele. Por isso que esse fogo que ele veio trazer sobre a terra, do qual fala, também é o fogo do Espírito Santo. Jesus quer você por inteiro. Quer que você se entregue a ele. Como ele quer te receber por inteiro, de braços abertos. Daí-nos, Senhor, o dom de nos entregarmos totalmente a vós. Amém. A intenção é sua. Nós vamos agora rezar pelas intenções que as pessoas enviam para nós. Inclusive, você pode enviar a sua intenção através do site pelavida.redevida.com.br Ou no nosso WhatsApp, 1191-300-9207. Escreva sua intenção também. Primeira intenção na tela. Maria da Glória Pereira dos Santos, de Jundiaí, São Paulo. Peço que Maria passe à frente e que eu consiga passar na prova prática do DETRAN. Desde já agradeço. Maria da Glória, estamos rezando por você. Que tudo dê certo para a honra e glória de Deus. Segunda intenção. Liliane Noronha da Silva, de São João da Boa Vista. Pela minha saúde, pelo meu trabalho, minha família e pelo fim da pandemia. Vamos rezar pelas intenções da Liliane com todo o amor. E a terceira prece é da Marta Alcântara, de Livramento Bahia. Maria, passa na frente e abençoa meu filho. Claro que vamos rezar também, Marta. Que Maria abençoe sempre o seu filho e toda a sua família. Vamos inclusive agora, amados irmãos, entoar o cântico do Magnificat. Esse cântico belíssimo que nasce do Evangelho de São Lucas, quando Nossa Senhora visita sua prima Santa Isabel. Depois ofereceremos uma rosa de amor à Nossa Senhora, uma Ave Maria. E um Glória Santíssima Trindade. É Maria quem nos ensina a rezar. Vamos fazer isso com muito amor, rezando como ela rezou, glorificando como ela glorificou. Agradeçamos, portanto, ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. E se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos esta Ave Maria, esta rosa de amor à Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E chegou o momento de recebermos a bênção. Peçamos que o Senhor olhe com misericórdia para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre amorosa e gloriosa Virgem Maria, desça sobre você e a sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, vocês que nos acompanham todos os dias, veem as inúmeras coisas boas que a Rede Vida faz na vida das pessoas, através dos testemunhos que recebemos e mostramos nos programas. Mas eu queria contar uma coisa que talvez nem todo mundo saiba. Desde outubro do ano passado, a Rede Vida colocou no ar em todo o Brasil, dois canais gratuitos, com aulas para crianças e adolescentes que ficaram sem acesso à escola. Isso mesmo. Não precisa de internet, computador, nada disso. Tem aula o dia inteiro pela televisão, para milhares de crianças que deixaram de frequentar a escola durante a pandemia. É essa a importância deste canal de televisão. Por isso que convidamos você a contribuir conosco, fazer parte do nosso grupo dos Filhos de Maria e ajudar o projeto Juntos Pela Vida. Ligue agora mesmo para 11 4200 8080 ou acesse pelavida.redevida.com.br para conhecer outras formas de fazer a sua doação. E eu aproveito para agradecer pessoalmente três novos Filhos de Maria que se tornaram benfeitores através da nossa novena Maria Passa na Frente. Silvestre Raimundo de Vasconcelos, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Mite Urechino, daqui de São Paulo, capital. E Tatiana Aparecida Macena dos Santos, de Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais. Que Deus os abençoe. Também convido a todos para participarem do nosso grupo dos Filhos de Maria e do Padre Lúcio Sesquim no Telegram. É um grupo gratuito, exclusivo, em que eu envio mensagens, vídeos e informações todos os dias. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou ligue para 11 4200 8080 para saber como participar. Assim, concluímos a nossa novena Maria Passa na Frente de hoje. Se Deus quiser, rezaremos o Santo Terço, às 6 da tarde, ao vivo. Amanhã teremos a nossa novena aqui, a partir das 8 e 5 da manhã. Envie suas intenções pelo site, que está aparecendo na tela, ou através do nosso WhatsApp, da mesma forma como está aqui. Basta seguir as instruções. No próximo programa, rezaremos pelo nosso trabalho. E eu ficarei muito feliz se você nos seguir pelas mídias sociais Padre Lúcio Sesquim e Rede Vida. Deus te abençoe. Salve Maria! Tchau!